Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu trouxe um caso pra vocês muito interessante no quadro O Que Rolou no Team Atlas, né? Que a gente traz pra vocês aqui uma situação que aconteceu lá dentro do grupo dos membros do Team Atlas, tá? E a gente trouxe pra vocês um caso hoje muito legal, muito legal mesmo, tá? De um caso que é bastante corriqueiro na rotina, um caso de onco-hematologia só que esse caso aqui tava com alteraçãozinha na célula envolvida nesse processo que chamou a atenção, tá? Era um pouquinho diferente, tirou uma certa dúvida e a membro do Team Atlas que enviou esse caso lá mandou lá no grupo pra gente discutir um pouquinho sobre isso tirar algumas dúvidas dela em relação a esse caso e a gente fez a orientação em relação a como liberar esse exame, tá? Às vezes as pessoas ficam com dúvida, ah, como é que eu libero esse hemograma? Como é que eu coloco essa célula da onco-hematonolaudo? Essa célula é um blasto, é um linfócito, é um prolinfócito? O que é isso aqui? E aí os membros do Team Atlas jogam no grupo e lá no grupo a gente começa a discutir sobre isso tanto eu, Larissa, Hélio e os outros membros do Team Atlas também que estão preparados pra isso já começam a participar também desse processo Então eu vou ficar pequenininho agora e vou mostrar pra vocês o que rolou no Team Atlas Aqui é o histograma da situação que aconteceu lá no Team Atlas, né? Então é importante sempre antes de começar a analisar a lâmina analisar o contexto, entender a situação por trás Nesse caso aqui era um paciente idoso, então a gente buscou a informação do paciente Ah, era um paciente idoso Então a gente teve a informação do contexto aí, da idade do paciente A gente vai buscando cada vez mais informações pra chegar numa melhor avaliação E aqui também a gente busca o máximo, né pessoal? A gente tem que buscar sempre o máximo de informação Lá no Team Atlas a gente tem o método de ensino pros membros do Team Atlas que a gente chama de 4-6 Que são 4-6 muito importantes que a gente explica E leva os membros ao domínio na morfologia celular Domínio na leitura de lâminas, domínio no hemograma Através desse método E um dos C's desse método, muito importante, é o contexto E o que é o contexto, né? Qual a idade do paciente, como é que tá o histograma Tem informação clínica, tem exames anteriores Então a gente vai avaliar o contexto Até o contexto por tais Porque você pode até ser um bom analista Ter uma boa leitura de lâminas E na hora que você for avaliar uma célula de forma isolada Se você pegar às vezes um prolinfócito de forma isolada Você pode até achar que esse prolinfócito é um blasto, por exemplo Porque você avaliou de forma isolada Então a gente tem que sempre estar atento ao contexto Avaliar sempre no geral E aí a gente pediu pra ela mandar os dados do paciente E ela mandou esses dados aqui Vamos começar a analisar aqui esses dados Olhando aqui o WBC, que é a contagem global de leucócitos E tá em 104 mil Então o paciente aí tem uma leucocitose muito importante Tá com leuco mais de 100 mil Esse leuco mais de 100 mil O doutor Rony sempre tá falando O doutor Rony é um médico hematologista Que trabalha muito com isso aqui Com o hemato e tal Ele fala bastante sobre isso A partir de 100 mil já é um resultado muito importante Por conta de hiperviscosidade É um resultado considerado crítico Então tem que estar atento Mesmo se for uma leucemia, por exemplo Que não é tão crítica como a leucemia Mieloide crônica, leucemia linfóide crônica É um resultado importante por conta da quantidade de leucócitos Aí é um paciente com 104 mil leucócitos Uma leucocitose importante Olhando aqui as hemácias A hemoglobina E o hematócito Olha só Esse paciente tá com tudo isso aqui Diminuído Tá vendo? Então ele tá com a anemia 9.1 de hemoglobina Só que caiu também Hematócito Caiu também a hemácia Porque esse caso aqui é uma leucemia E a leucemia Ela acaba derrubando tudo Não derruba só a hemoglobina Como por exemplo A anemia ferropiva Que costuma derrubar bastante a hemoglobina Derruba um pouquinho de hemácia também Mas não derruba tanto E aí por isso a gente tem Olha só Os índices hematimétricos dentro da referência Aqui a gente tem um paciente com anemia Normocítica e normocrômica Tá? Isso aqui também é importante É bom pra mostrar pra vocês Que nem sempre que o paciente tem anemia Ele vai ter hipocromia Tá? Não tem uma relação direta da anemia com hipocromia Então você pode ter anemia Normocítica no tamanho Normocrômica na coloração Tá? Além disso É um paciente com a leucocitose importante Com a hemoglobina baixa Mas não tão baixa E com as plaquetas Olha só 236 As plaquetas dentro do valor de referência As plaquetas normais Aqui Eu já começo a pensar Quando eu olho pra esses dados aqui É uma leucocitose Associada a uma discreta anemia Associada a uma plaqueta normal Eu já penso Ah, isso aqui provavelmente não é Uma leucemia aguda Pra um paciente com 100 mil leucócitos A hemoglobina Ela é um pouco Pode ser um pouco Normalmente é um pouco mais baixa Mas a plaqueta Ela é mais baixa Então a gente já Começa a pensar Provavelmente é uma leucemia crônica Aí eu venho aqui Pro lado da diferencial Aqui na direita Diferencial Eu vejo que o aparelho contou 85% de linfócitos Então 85% de linfócitos Granulócitos imaturos Ele contou Tipo Menos que 1% E eu Não Praticamente 0,1 de basófilo Aqui Então eu penso Que é uma doença Linfoproliferativa crônica Primeira coisa Que vem na cabeça É a LLC Que é a mais comum Mas também pode ser Um linfoma da vida E aí A gente vem agora Pra lâmina E na lâmina A gente observa isso aqui Vou ficar um pouquinho Maior aqui Aí na lâmina A gente observa Isso aqui Pessoal Tá vendo que tem Vários e vários Linfócitos Não é vários e vários Não Tem três linfócitos Nesse campo Vários e vários Três linfócitos Nesse campo Só que o que O porquê Esse caso Ele veio pra cá E é interessante Não é simplesmente Um A LLC É porque Nesse caso aqui Os linfócitos Eles estão Com um pouquinho Com a característica Um pouquinho diferente Vou ampliar aqui Pra vocês verem Como é que eles estão Tá vendo Esse aqui não Tá de boa Tá redondinho Tá característico Mas esse aqui Ele tá com as projeções No citoplasma Assim pra cima E pra baixo Será que realmente É um linfócito Ou é um Um linfócito normal Ou um tricoliocócito Será que não é um Um paciente Com a tricoliocemia Em vez de ser uma Leucemia Linfoide crônica Aí o contexto ajudou Além de A gente ver Que foi isso aqui O paciente já tinha Diagnóstico pessoal De leucemia Linfoide crônica Aí ficou muito fácil Ajuda demais O paciente já tinha Diagnóstico Mas Esse caso é interessante Pra vocês saberem O que a gente observa Na LLC É leucocitose Linfocitose Aí na Landa A gente encontra também Várias manchas de Gunprast Aqueles restos celulares Que na LLC Recebe esse nome Mancha de Gunprast E em outra condição Não recebe esse nome De mancha de Gunprast Só recebe na LLC Pelo amor de Deus A gente tem aqui Esses linfócitos Eles são mais fragilizados Eles são mais frágeis E aí no momento Do esfregaço Eles ficaram Espichado Isso acontece Com certa frequência Na LLC E aqui Dependendo Da situação Às vezes ele nem Fica assim Com essa projeção Ele só Simplesmente se rompe Formando a mancha De Gunprast E aqui Mais um Mais um Mais um campo Com vários linfócitos Assim E percebam Que está todo mundo Apontando para a mesma Direção Na direção do esfregaço Está vendo Na direção do esfregaço Que foi feito Eles ficaram assim Com as suas projeções Porque nada mais são Do que linfócitos Que estão fragilizados Então Basicamente é isso Três linfócitos Que são extremamente lindos E que estão Fragilizadinhos E aí Ela ficou com dúvida Assim Ah Vou reportar isso No laudo Ou não Não precisa Não vai contribuir Com nada Não vai colaborar Com nada Não vai mudar Na conduta do médico Nada Simplesmente Vai contar com o linfócito E vai liberar o exame Vai notificar o resultado 100 mil Já é um resultado crítico Notifica E libera Tá pessoal Então Esse foi um caso Muito interessante Que rolou lá No time Atlas Eu trouxe aqui Para vocês Para vocês que estão Loucos para saber Quando vão poder entrar Para o time Atlas Eu digo a vocês Que agora Em março A gente No meio de março A gente vai abrir Uma nova turma Para membros do time Atlas Então a gente vai abrir A possibilidade De novos membros Entrarem para o time Atlas Então Se preparem Que a gente vai fazer Um evento incrível agora Tá Muito legal Que vai ser em março E depois desse evento A gente vai abrir as inscrições Para o time Atlas Então Se prepara Que o time Atlas Espera vocês Tá Então É isso aí Tamo junto Até a próxima Fiquem com Deus